Oi gente, o meu nome é Salete Anderle, eu sou psicopedagoga e voluntária no Instituto Quindim. E hoje vim trazer para vocês uma história linda da Mafalda Milhões, que veio fazer um workshop conosco o ano passado. Ela é maravilhosa e essa história é encantadora. Eu vou ler para vocês e depois que vocês lerem, a sugestão que eu dou é que vocês criem, recriem esse livro com as pessoas que vocês têm na casa de vocês, ok? Vamos lá. Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. Cabe a Genoveva, cabe o pai, o leitor que se perdeu, o avô que diz ai ai, o pé de salsa e o amadeu. Ele é lindo. Cabe um, dois, três porquinhos, a mãe Tereza e os filhinhos, a famosa menina que desobedeceu a mãe, a cigana e o estimado do bebê. Cabe a vó Fausta, a vó Rosa, a vó Tina, a vó Linda e a Matilde, que de todas as netas é a mais, como será? Cabe os sete cabutinhos, a Ana que dá colinho e uma bruxa muito má. Cabe as Riquinhas, o Samuca, a Professora e a Zaza. Cabe o Valente, o Pirata, o Peixinho e os Pescadores, e também gente que só aparece no Natal. A Realeza, os Pequenos e os Comadres Agricultores. O Iuri Casanova, a Cantora, a Tizé dos Sextos e as Tias. O Sr. Horácio e os Brincadores. O Medo e o Horror. A Mariana, a Terrível e os Travessos. Os Camaradas e o Careca. O Resmugão, o Simão e a Rebeca. Cabe também Crianças de todas as cores. A Preta, o Amarelo, o Verde e a Vermelhinha. Os Contadores de Histórias, a Peixaria e a Tainha. O Pastor e as Estrelas. Aqueles que a gente não vê também. A Vaidosa, o Inesperado e a Vizinha aqui do lado. Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. E você também. Então, que tal reproduzir esse livro para o pessoal que está aí na tua casa? E mais toda a imaginação? Beijo! Tchau!